Hoje tem reggae no quintal da minha casa Casa Minuto que pode, onde é 10, onde é só pra casa Minuto que pode Onde é 10, onde é só pra casa Minuto que pode, onde é 10, onde é só pra casa Minuto que pode Hoje tem reggae no quintal da minha casa Hoje tem reggae no quintal da minha casa A casa Minuto que pode, onde é 10, onde é só pra casa Minuto que pode, onde é 10, onde é só pra casa Minuto que pode Um de dez, um de sobe, a cada minuto que bode Um de dez, um de sobe Aí que vai parar Negócio existe Um de dez e sobe A cada minuto que bode Um de dez, um de sobe A cada minuto que bode Um de dez, um de sobe A cada minuto que bode Um de dez, um de sobe A cada minuto que bode Um de dez, um de sobe Negócio existe, não vai dar não, hein Tchau, 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 tchau.